E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Eu tô fazendo isso, bora lá, ela tá fazendo hora demais, né? RimaSoloAD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Quando faz rap, mais um mimado, um pirrento, chorando aqui é você Não tô chorando, tô seguindo bem tranquilo e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição, o Zuluzão é preto, só para baixinho Sim, eu tô te empolgando, mandando a noite Acabei de desgravar, esse é aqui o arsenal E minha boca virou uma cá, eles falaram É pra se garantir, quando o outro não tem medo de morrer Então o conto agora secou, Pedro Tic é hora de correr Não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia Se o que tem, fortuna, rima e muita conta com a pateia Ele até me encara, tá tudo bem, eu te deixo de morro Glória de novo que hoje eu faço cacaço e arranco seu olho Ele não é Pedro Tic, ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki Cê bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Ritel, minha gente na morte Com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na batalha da norte Eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo Você é fraco e não tem estudo Falou de AK, 47 Meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado, meu mano, que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose Eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando O que que tem na água dos rappers de hoje? Eu acho estranho Mesmo assim, quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho Quique, quique, quique É o Faber 3, 2, 1 Agora que eu maço comédia Não tem estratégia Vou ser pacotinoc Vou falar do filme desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito um homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito um homem E aí, japonês Trouxe um chique Eu tô com fome Já bato na cara Sei na maldade Que é sem ladainha Vou te batendo aqui E essa rima vai ser minha E é ele o vi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a favelinha Tomou a favelinha Vai deixando o like se inscrever, né, rapaziada Se inscreva aqui no canal Os caras são bravos de novo Só bom Vem a visão É podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por quê? Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renato com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco um bombo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tá uma tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade E alguém, você matou os guarulhenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade, cê tá mais pra bipop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores e falta no arco-íris Ai, 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 ai O Recém Corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É a Min Vep da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece, mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu, é por isso todo destroço Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser, essa é a beleza Suja o mar, que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo As senhores Tartaruga Ninja tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Agora contupado na final, você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você está na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um morro antes de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que está sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patroa vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida Eu com rima sou a maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano, sabe que você se depara Eu bato no girado que fazia a reação Você assistiu aí, pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha punch, você já não se garante Por isso que agora mano, eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano, por isso que eu sei E hoje eu vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles são assim, tem só uma punch Mesma terminação, eu vou em uma fita com o outro Falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem uma pica na parela pra você Só que eu acho que isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo, é bom eu tá no chão Pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando E o meu sonho, sou meu sonho Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido, não sujeite a correção Não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou uma laquejada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Aceita panela Aceita é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem react, nem análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram Você botou seus drags pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play Couch E no no play cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua irmã na seca Não vai ganhar de nós depois dessa Por amor cê vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada, ô Tarzan É, e eu entro nesse beat Olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat agora cê vai perder Muito obrigado mestre por cê ter me ensinado Eu vou usar fé, eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos tá brotando do lado Você se perola no seu pescoço Só que cê é inteligente Essa porra é pirata do Caribe Perola negra de alma Tão de nada a frente Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu flam é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de maia E navego sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar o sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente Me carangelo sua amiga para sentimentos E esse cara me controla propriamente A propriamente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo Eu tirei o bucket Isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo Quando a porra do oponente é de nível Bate forra, bateria da norte São dois trilhos do flow Rui Mãe cama que eu Te ensinei pra reso Preço Eu faço Que você sabe Vou esclarecer Sem maldade Você vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho JP e Brê No segundo lugar Barreto e Doprê Barreto e Doprê Eles não ganham do Man Undercraft Nunca É que você sabe Que eles não pegam esse round Até porque O seu verso é fraude Perceba o fundo Só vocês que escrevem A gente também sabe Ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base E te brinca da frase O JP retornou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Vários cabelos Mas o black ignora muita gente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente Se me pede de fogo Vai atras, atras, atras Atras, atras, atras Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu entendi bater de corte Mas entendo como Os fotos famosos na norte Você já sabe que tem o Bic Jop Ele falou de bache de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, já tá bem Vem aqui moleque que eu sou rei Você falou que tudo que sabe mano Eu que te ensinei Ele ensina Tudo que sabe Pra me sair do distanço Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar até o que eu não posso Isso é amizade de verdade eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não colho, eu não vai ver sua cara Sabe por que eu faço a levada? Cê tá ligada a time elevada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Pais Sabe de nada que eu já sou baixo Que o Bic te bate Tipo o breakout da gringa Tipo o Bic de ouça mais Calma que agora já acabou Vocês já sabem que é sem conflito Oh, gente se eu sou bom no blow Reclama com o DJ mas não comigo Pai 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 Que Pai 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 Pera o tempo do beat, pera o tempo do beat, olha o tempo do beat 3, 2, 1 e vai! Meu som virou trejo, sou foda, olha o Tavi mano eu sou o fodão Claro mano que seu som virou trejo, o seu foi comprar sua filhos é lesão Mas calma que eu tô, mano que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio, tá me comparando com os cara do teu bairro Tudo bem, tudo bem, rolei, sabe mano que eu faço um fri Tudo bem, cê não manda bem, era melhor eu ir pra curtir o fim Só que meu mano agora, sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem plométrica rima, o Tavi só tem dinheiro Mas, não bato nem mano, não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap, você faz trap só pra pegar mina Calma mano que agora eu rimo, porque a sua rima ela renega O Tavi rima só pra pegar mina, então responde, porque ainda não pega O Inde é um 301.3.3.3.3 Eu sou uma bota de delineado e você é o Just Biba que se veste mal Mano, você não repete, toco no vídeo cassete É que os fãs do Tavi é o mesmo fã do jkwt Porque eu não pego mina, eu já peguei quando era estourado Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos, cê tá ligado porque eu tô casado Agora deixei com o outro mano, hoje eu deixei pros novos MC Deixei as mina pro otário pegar e ele escolheu pegar só o Lil V Essa rima eu nunca ouvi, sem o meu do Lil V Porque ele ganha título, você é ridículo Acho que eu ia falar que você é ridiculou Bota no currículo, porque você não manda no caminho É, é que ele fala do Lil V, então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho Tá ligado? Não é meu mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17, eu ganhei os títulos e eu tinha 13 Tá ligado? Mano, você tá ligado mano, não é do Gueto Você tá falando, rebobinando, tá copiando a rima do barretto Eu não copio, eu não copio, eu não copio Isso não é clópia, é referência, mano você é um MC comum Eu ganhei pra título quando eu tinha 13 Desde que fez 14, você não ganha mais nenhum Bato, mas o pé, muito bem Então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do Lil V de frente, beleza? Você que mora no meu bolso Tu mora no seu bolso? Eu não ganhei porque eu parei Porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei Mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza, mano, eu voltei pro R.A.P Como é que eu não ganhei mais nenhum título Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhou pra cá, mano Sabe bem que você não é com a Mikaze Olha só que cara convencido Eu tô ganhando título, atário, essa é a segunda fase Você não completa nem a segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve algo na carreira Pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone, tá com medo de apanhar mais? Mas você tá ligado, não é meu mano Que eu vou chegando agora Que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha autoconfiança E o fim do campeão, cuzão Eu fiz na primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade, que bacana Se inscreva no canal, ative o sininho E deixa o like Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E meu slogan é de rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal, ative o sininho E deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto, é nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal Eu sou o HD Falou Vídeo novo todos os dias